Abertura Estamos no quartel da Polícia Militar, aqui na cidade de Nepomuceno, falamos com o cabo Giovanni sobre uma apreensão de armas, de drogas, uma arma e dinheiro. Isto ocorreu agora na parte da tarde, no início da noite. Como foi, cabo? Boa noite. A Polícia Militar recebeu denúncia, denúncia anônima de uma pessoa que não quis se identificar por medo de represárias, dando conta que um indivíduo, já conhecido no meio policial, estaria escondendo uma certa quantidade de drogas às margens da BR-265. Então, a gente juntou uns policiais e fomos lá, procuramos e conseguimos localizar uma quantidade expressiva de drogas. Porém, o indivíduo que possivelmente irá lá buscar, a gente não conseguiu localizar no local. Contudo, logo após, a gente recebeu a informação que esse mesmo indivíduo teria guardado um revólver calibre 38 na casa de um morador. Então, a gente foi ao local e chegou no local, esse indivíduo reconfirmou para a gente que ele tinha deixado a arma lá. Então, a gente fez a apreensão dessa arma também e depois a gente deslocou até a casa desse indivíduo e chegando lá, a hora que ele viu a viatura policial militar, ele tentou evadir, pulou vários muros, passou por várias residências lá, mas foi perseguido e conseguimos fazer prisão dele. Em que bairro? Esse foi ali na Avenida São João. A arma pertence ao mesmo das drogas? Isso, ele confirmou aqui que a arma pertence a ele, que ele pediu para a arma ficar na casa dessa pessoa. E foi preso também, foi apreendido o dinheiro? Então, lá na casa, a namorada dele estava lá e conversando com ela, ela franqueou a entrada nossa lá na casa e a gente localizou uma certa quantidade, cerca de 850 reais em dinheiro. Então, foram apreendidos drogas, uma arma e dinheiro? Isso. E o indivíduo está preso? Está preso. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.